Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo de Guto News pra vocês. E agora galera, eu vou falar sobre a Microsoft, que segundo eles, essa conferência da E3 desse ano, que acontece no meio do ano, será a maior de todas. Inclusive, comparando com a do ano passado, dizendo eles, né? E o Phil Spencer, que fica na parte da divisão do Xbox. Ele disse que esse ano, a E3 por parte da Microsoft vai ser bombástica, cara. Vai apresentar jogos mais fortes do que ano passado, vai apresentar coisas mais aguardadas, vão ter coisas mais surpreendentes e muitas novidades. Olha só, vou ler aqui a notícia, ó. Faltam menos de dois meses para o início da E3 2015, que está agendada para acontecer entre os dias 16 e 18 de junho nos Estados Unidos. Logo era para esperar mais informações relacionadas ao evento. Começaram a surgir as mais recentes, são cortesia da Microsoft. A Microsoft é a que está mais falando a RPG 3 do que eles vão apresentar. Inclusive, eu fiz muito vídeo já falando que a Microsoft promete um novo exclusivo para esse ano, no final do ano, que será o exclusivo. No início desse ano, a Microsoft falou que esse ano iremos ter quatro jogos fodelásticos. Eles falaram garantindo que terá quatro grandes exclusivos para o Xbox One, que serão os jogos. Aí vocês pensam, não deve ser jogo já de franquia lançada, tipo um novo Halo, um novo Gears, um novo Forza. Quem sabe um novo Forza, né? Mas eu acho que não. Eu acredito que seja uma franquia nova, mas de um tipo bem mais evoluente. Evoluente, existe essa palavra, cara? Que bosta, hein? Pois é, o que vocês acham que deve ser? Eu falei isso no vídeo e a Microsoft continua falando que vai ter muita novidade na E3 que eles vão apresentar. Olha só, em uma série de mensagens publicadas no Twitter, Pio Spencer, chefe da divisão do Xbox, revelou que a conferência para a E3 desse ano será a melhor de todas, em comparado também à de 2014. Ou qual o motivo? A presença de novos conteúdos fortes para os próximos meses, ou seja, lançando até o final desse ano, Além de mudanças interessantes para o Xbox, mudanças interessantes. Ai, ai, cara, agora a gente fica nos perguntando, que tipo de mudança? Primeiramente, eu acho, melhorar a live, né? Porque a live do Xbox não tá zoada. E trazer novidades no Xbox no ano a parte de entretenimento do console. Eu acredito que eles vão trazer isso. Exclusivos, já é fato, né? Que eles vão mostrar algum exclusivo muito foda. Tipo, que não foi, não é de franquia já lançada. Eu acredito que, principalmente, teremos exclusivos novos fodas. E vamos ver o que mais que chega aí, né, velho? Eu não tenho como jogar na prática, porque eu não posso saber o que pode ser. Tem que esperar a E3. Mas a gente fica na expectativa. Não sei se vocês sabem, mas eu não tenho Xbox One ainda. Esse ano eu tô em planos de pegar um no final do ano. E, cara, espero valer a pena mesmo, velho. Porque, olha só, se a E3 apresenta novos jogos e várias novidades para o Xbox One, pode me animar pra caralho e comprar esse console logo. Porque eu tava pensando, em vez de pegar o Xbox One, pegar outra coisa. Tipo, um PS Vita, por exemplo. Porque eu, na moral, velho, eu não sou cachista e nisonista, não sou essas porra, não. Mas, eu não curti muito o Xbox One. Sinceramente, eu não gostei muito do Xbox One. Eu respeito todo mundo que tem, todo mundo que gosta, gosto é gosto. Mas eu não curti muito o Xbox One. Agora, o 360, velho, foi um ótimo console. Agora, o Xbox One não me agradou muito. Talvez ele me agrade e faz eu pegar no final do ano mesmo. Aí eu já pego com essas novidades da Microsoft e tudo mais. E é o que eu espero que aconteça, né? E vocês? O que vocês acham a respeito disso? Comentem aqui embaixo, eu quero saber, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Se curtir o seu vídeo, não esquece de me ajudar. Clicando aqui embaixo, aqui, no gostei, para ajudar. Favorito o vídeo. Compartilha para ajudar na divulgação. Me siga lá no Facebook e no Twitter. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Certo? Estou sempre trocando ideia com a galera, postando coisas sobre o canal lá. São vídeos novos todos os dias. Não fiquem ligados. Fui, falou. E até mais. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.